É, Pedrinho, você tá percebendo o que eu tô percebendo? É, infelizmente eu tô percebendo o que você tá percebendo. Cara, eu tô indignada que o Adur e a Ana, eles tão muito juntinho, tipo, muito juntinho mesmo. Tipo, tá fora do normal isso. Eu sou suspeita falar, porque eu fiz uma astrolagem esses dias e, né, eu comecei a perceber algumas coisas diferentes entre os dois, tá? Como assim, diferente? Mano, sei lá, uma certa aproximação, tá? É, realmente, eu tô percebendo o Adur e a Ana estão muito juntos e agora eles tão ali sentados, entendeu? Então, não tô entendendo isso, tipo, não sei se é amizade, pra mim não é amizade, não sei, não tô entendendo. E o Vitor fica como? É verdade, como que o Vitor fica em tudo isso? Porque a Ana e o Vitor estavam juntos, não sei se eles tão juntos, não sei qual que é o rolo deles, entendeu? Só que eles tão muito estranho um com o outro, a Ana, a Júlia e o Vitor. E agora a Ana tá com a dor e eu não tô entendendo. O que o João tá fazendo com ela? Vamos lá ver. Porque eu vi eles, tipo, sentados lá, tipo, eu não tô entendendo muita coisa não. Tipo, eles tão ali, sabe? Pedro, tá tudo muito estranho, cara. Não, tem choque. Olha aonde eles tão. Ó o Bento. Eles tão ali conversando, cara. Tipo, sei lá. Muito estranho. Meu, seguinte, eu tenho um plano. Eu acho que vou chegar lá na Ana e vou chegar nela e perguntar o que eles tão conversando. Tá bom, vai. Hello! O que vocês tão conversando aí? Faz uma hora que vocês tão aí conversando mais ou menos. Sobre a vida, falando sobre a vida. Você tá bem, neguinho? Tu? Mais ou menos. Nossa, o cara é esse, nego? Eu dei, velho. Tá com uma cara de triste? Claro, claro. Ana, vem aqui que eu preciso conversar com você rapidinho. É rapidinho mesmo. Desculpa atrapalhar a conversa, só que é rapidinho mesmo. Faz muito tempo que ela conversando. É, o que vocês tão conversando ali? Eu tô conversando sobre a Manu. Da Manu? Como assim da Manu? Porque eles tão namorando, né? Só que... Você não sabia? Eu não sabia quando eu tava namorando. Isso, namorando. Mas tipo, não tá dando certo. Eles tão brigando muito. Essas coisas. Só isso? É. Na amizade? Óbvio, né? Você acha que há alguma coisa a mais? Ah, sei lá, né? Não, também. Ai, tá bom. Eu só queria perguntar isso mesmo. Só a amizade. E você e o Vitor? Vem aqui. Parece que eles tão olhando pra cá. E você e o Vitor? Como que vocês tão? Não, tá bem. Tá de boa agora. Graças a Deus. Depois de um transtorno. O que aconteceu? É. Tá bem, graças a Deus. Ele tem entendido tudo errado. Não é uma coisa com a Dur, né? Sim. Mas eu acho que a Dur também é só na amizade. Eu acho. Mas ele tá muito confuso. Muito. Como assim confuso? Tipo, você... Não, na Manu. Ah, tá. Eu sei que era você e na Manu, entendeu? Confuso nisso. Você chamar aquele pro quarto? Tipo, não, calma. Como assim? Não, calma. Como assim? Chamar se você tentasse, tipo, apavorar ele. Tipo... Tipo, entendeu? Tipo, confuso, mas de que jeito que ele tá confuso? Entendi, entendi. Então, faz isso. Chama o Ador pro quarto. Fala pra ele lá em cima, no seu quarto. E, sei lá, puxa o assunto com ele. Tipo, um assunto, tipo, mais pra frente. Você que me entende. Tá bom. Pode chamar, mas ó, Vitor, tá gravado. Essa é uma zoeira. Essa é uma zoeira, só pra ver como que ele tá, tá bom? Isso que eles vão. E, ó, pra ver confiança de amigo. Tá bom, vai. Mas eu tô em quilômetros, eu vou botar a câmera, filha. Tá bom, vai. Chegando dentro, ele já fala isso. Não, olha que rolo. Vamos lá em cima conversar, rapidão. Que os meninos chegaram aí. É, e a gente... Desculpa por ter atrapalhado, real. Tá bom, vamos lá. Ô, Pedro, é só os dois eu conversar. Tá bem solente, você não. Só pra você, tá? Nunca mais te falo nada da minha vida. Você tá me devendo uma, você tá me devendo uma. Ai, meu Deus. Estou te devendo uma, você tem certeza. É isso, vou dar um negócio pra mim. Tchau, tchau. Tá, tchau. Ele foi no banheiro. Vai, vai, esconde. Tá, eu vou esconder. Ai, meu Deus, essa escada... Um dia eu vou cair nessa escada. Ai, meu Deus, eu tô com as caízes. Ai, meu Deus do céu. Ó, galera, a gente já escondeu a câmera. Ana, agora é com você, viu? Tô com três câmeras, gente. A gente tá com três câmeras, porque o Pedro, a gente... Vai fazer uma loucura, entendeu? Mano, se você quiser, você vai pagar a minha vida. O Pedro vai subir nisso daqui. Então, bora lá. Ai, eu tô nervosa. Mas, let's go. E a gente vai chamar... Pera aí, Pedro, vamos chamar... Grafiana entrando aqui, você chamou. Tá, vai. Então vai. Mano, que doideira, mano. Cuidado pra você não cair. Pelo amor de Deus, Pedro. Pelo amor de Deus, Pedro. Ai, meu Deus, quase. Mano, eu tô com muito medo do Pedro. Ele cair daqui, mas vai dar tudo certo. Mano, quando eu cair, eu juro. Mas, olha, vai logo, porque senão eu já saio do banheiro. Tá, 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 fica tranquilo. Eu já fiquei lá no quarto, Ana. Ele tá com dor de barriga. Ele tá falando na hora que você tá falando. Mano, eu acho que dá pra pegar certinho, né? Acho que dá. Então tá bom. Eu vou lá chamar os meus amigos pra ajudar a me espionar. Vem, vem, Mati. Onde você tá indo? Não é, Mati. Eu tô indo lá falar com ela. Ah, tá. Vai lá. É o seguinte, galera. Todo mundo levanta e vem ajudar eu a espionar a Ana e o Adorno no quarto. Vem, 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 vem. Rápido, 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 rápido. É, meu Deus do céu. Mano, tem que ficar no sigilo, velho. Todo mundo, silêncio. Oi. O que você queria falar? Ah, o negócio da Mano e tal, se não tava muito certo e tal. Eu queria mais conselhos, sabe? Não, sim, mas foi o que eu falei. É fácil. Mas, tipo, você tá querendo outro, alguma coisa assim? Não, tipo, eu só queria ficar tudo bem, sabe? Sim. Mas, eu não queria, tipo, tomar tanta atitude assim pra chegar a um término, sabe? Sim, eu tava vendo que, tipo, vocês não estavam se vendo muito, né? Tal, eu vi mesmo isso. Mas, você tem certeza se eu não tava gostando de outra pessoa? Tipo, tem certeza assim? Tem, não é. Por quê? Porque eu tô gostando da Mano. Ainda? Mas, depois de tudo isso que ela fez, você ainda gosta dela? Ah, eu terminei com ela ainda pra eu parar de gostar. E também não é assim eu parar de gostar do nada. Não, é assim... Eu quero me aproximar dela de novo, mas eu não sei o que fazer, porque ela não é... Sei lá. Mas, às vezes, você tá gostando, tipo, de outra pessoa e você não sabe. Tipo, eu não tô gostando mais do Victor. E eu tô com o Victor. Tipo, não tô, tô, mas, tipo... Não, tô terminando com ele, não é? Não, sim, eu vou terminar. Eu tô esperando ele voltar lá da viagem dele pra mim terminar. Mas, eu tô gostando de uma pessoa e, tipo, ela é bem próxima da gente, sabe? Corre, corre! Vem, merda, corre! Meu Deus! Ó. Os dois, eles estão aqui no quarto, conversando já. E o Pedro, mano, olha onde o Pedro tá. O Pedro, ele tá aqui, velho. O Pedro, ele tá aqui. A gente tá espionando uma dor e a Ana, entendeu? Eles estão aqui no quarto lá? Aham. Olha o Pedro, olha onde o Pedro tá. Vai, sim, vai. Tá, tá. Oh, quem fica lá tentando ouvir a porta? Fica lá tentando ouvir a porta. Tenta ficar... Mil, você vai subir também? Então vai, então. Depois me fala o que eles estão falando. Mano, eu tô muito curiosa pra saber o que eles estão falando, velho. Ô, dá pra ver alguma coisa? Deixa eu ver, vai terminar. Vai terminar! Mano! Mano, eu tô muito curiosa. Mano, eu tô muito curiosa. Mas depois de tudo isso, ela pensa aí pra ela. Não, é assim. Meu, faz silêncio aí. Faz silêncio. Só que eu não sei muito como eu falo pra essa pessoa, porque essa pessoa namora e tudo mais, sabe? Aham. E, tipo, é amigo do Victor. E, tipo, literalmente isso aconteceu por brincadeira, sabe? Não. Não, tipo, brincadeiras. Aconteceu por brincadeiras. Aí eu comecei a gostar da pessoa. Foi literalmente isso. É, só pra você ver. Ela não me responde, ó. Aham. É, não mesmo. Mas, tipo, sabe? Daí eu também tomei assim com isso. Eu não sei como vim desabafar. E agora que você veio falar comigo sobre isso, sabe? Sim. Eu sei que eu acho que eu posso desabafar com você. Eu acho, né? Não sei. Mas, tipo, ai, eu tô muito nervosa. Tipo, eu tô muito nervosa mesmo. Ué, nervosa? Por quê? Ó, tipo, é que, tipo, eu não quero que tô, tipo, que você tem com a Manu, entendeu? Sim. Tipo, você falando agora, quero que você se abre e tudo mais. Tipo, eu também não tô conseguindo guardar isso. Sabe? E, tipo, ai, não sei o que eu falo com isso. Tô com muita vergonha. Tipo, muita vergonha mesmo. Vergonha do quê? De você abre? É. Eu não tô com vergonha. Eu tô, porque a pessoa que eu gosto tá, tipo, da minha frente, entendeu? Ninguém. Não. Tipo, do meu lado. De camisa preta e tal, sabe? Tipo, começa com Jota. Começa com... Ah. Começa com Jota e termina com Aon. Meu nome é Pedro. Qual que é o primeiro nome? Arthur. Não, é o seu primeiro nome. Arthur. Seu primeiro nome. João. Então, conhece com Jô e termina com Aon. Não tem nada isso. Daí, depois tem o P, daí termina com Drô. Daí tem o A e termina com Dur. Entendeu? Mas, tipo, do nada isso. Eu venho desabafar com você e você fala isso. Tipo, não. É assim, eu tô com muita vergonha. Tipo, o vídeo é minha amiga, véi. Eu não sei. Eu sei. Não me falou nada. Vocês terminaram. Não, a gente não terminou. Mas, tipo, pelas nossas brincadeiras, tipo, que a gente tava fazendo, acabou, tipo... Que brincadeira? Tipo, da tolagem do Vitor, tipo, sabe? Você tá me dando um fora? Não, mas, tipo... Não, eu não tô tratando. Não tô entendendo nada. Você tá me dando um fora? Eu nunca me vim fora. Então vai ser a primeira vez. Nossa, Jô. Será que você vai me tratar desse jeito? Uma pessoa que gosta de você de verdade, que vai ver você, que vai te dar a carinha e amor diferente dela. Tipo, eu não quero entender nada. Não, como amigo eu tinha muito. Mas, você, tipo, real, vocês tão muito horrível. Tipo, muito horrível, vocês vêm. Não, eu tô, né? Vocês não se vê, vocês não saem junto. Você acha que isso tá bom? Óbvio que não. É. E eu todei essa menina. Mano, ela é muito, tipo, você assim, ela é, tipo... Entendeu? Tipo, você é muito pra ela, meu. Ah, eu ia tá... Ai, Manu no braço. Mas eu tô falando, isso sim. Ana Caster, ela só se foda. Você me referiu a Ana Casterla do que eu? Ela canta. Eu canto pra você. Que música que eu canto? Então, qualquer uma. Que música? Roça, roça, hein? Não, para. Melhor não. Por que? Para, João. Ué, por que? Ana, ó. Tipo, você... Não, Ana. Oxi. Eu ainda não terminei. E você tá... Eita, 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 eita. Que que é isso? Que que é isso? Ela tava tentando se beijar. É, mentira. Ela tava tentando... Ela tava tentando... Ele tá tentando me beijar, você acredita? Mano. Mano, que isso? Você tava tentando se beijar, velho. Ela tava tentando me beijar. Mentira, mentira. Tá gravado? Meu, eu vi vocês se beijando, cara. Eu vi. Ah, pronto, eu tava saindo e ela tava me beijando. Ah, fala, Berdy. Você não queria dar uns beijinhos na Ana Júlia, né? Não, beijo. Vai, dá um beijo. Ele me deu um fora. Como assim? Ele me deu um fora. Por quê? Eu vou me pegar ele na castela, porque eu na castela canto. Eu comecei a cantar. Por que você deu um fora nela? Porque eu prefiro ir na castela. E o Indinho? O Indinho? O Vitinho. Eu falei que eu não quero ficar com ela. Que mentira. Por conta do Victor. E a inteligência da Letícia assusta, né? É brincadeira, João. Era uma zoeira. Só queria ver sua reação. Será que eu quero dar um beijo? Ai, que me enfeite. É, doido. Eu não quero, não. O sorrinho pegou aqui e doeu. Ah, vai falar que você não quer? Não, não quero. Ah, tá. Olha esse moleque. Quero o Victor. Olha o moreninho. Ah, vai se ferrar. Olha esse loiro aqui. Olha o moreno. Eu vou fazer um clareamento. Ele não é dentuço. Ele não gosta de dentuço. Ela gosta de dentuço. Ah, vai se ferrar. Mas, olha, era só uma brincadeira. É brincadeira. Era só uma... Vou ficar em algum lugar que deixa ela. É brincadeira, João. Era uma zoeira. Era uma zoeira. Não, 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 não. Dá um beijinho, dá um beijinho. Ah, que isso? Que isso? Não, o Victor vai me fingir e vai me matar. Ah, o Victor do jeito que você conhece. O Victor é surtado. O Victor não. Você é... Você é uma briga. Mas, tá bom. Era só uma brincadeira. Só queria ver como ia ser tudo isso, entendeu? Mas, era isso. Valeu. Falou. Fui. Fui. Tchau, tchau.